E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera E dessa vez estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de Steven Universo Ataque Delight ou Ataque ao Prisma pessoal E sim, eu lembrei de conectar o fone dessa vez, porque gravei dois episódios seguidos aí que tinha esquecido de conectar o fone no celular Então desculpa pelo áudio ruim, tá? E estamos aqui nesse episódiozinho novo de Steven Universo que vocês tanto amam Vamos lá pessoal, lembrando que eu vou fazer 100% do jogo quando eu zerar ele, tá? Mas beleza, vamos lá, fase 3 desse mapa incrivelmente incrível Opa, chegamos aqui e vamos ver o que a gente tem de bom, será que vai ter diálogo no início? Não, não teve diálogo no início, vamos ver, a gente tem pra cá, opa, tô vendo ali os códigozinhos Opa, pra cá não tem nada, então vamos lá Vamos ficar andando muito assim, nossa, a gente vai sofrer uma emboscada, a gente vai acabar sofrendo uma emboscada Bom, eu tô com money aqui, então vou comprar pão, não, vamos comprar, ah, carambola, 150 Vamos ver se a gente vai conseguir mais money por aqui, depois a gente volta, né? Vamos ser inteligentes, nós temos que pensar What the fuck? Do nada? Outro daqueles caras, quais? Ele já apareceu? Uhul, Steven, faz aquele esquema do Prisma Ah, ele tá fugindo, filho da mãe, fugiu Ei, ele fugiu, volte aqui Vamos, Jams Ah, mano, então o sentido dessa fase aqui vai ser ir atrás do Kotoko Vou chamar ele de Kotoko, tô nem aí Bom, hoje eu quero é fazer fusão Hoje eu quero fazer fusão Não, hoje não, hoje a gente não vai não, galera Eu tô só hypando vocês pra fusão E vocês vão ver depois no final Nossa, Pernam, lá você tá tão forte hoje Pernam, lá você tá tão forte hoje, não é mesmo, galera? Bem forte Ai, ai, nossa Eu sempre, ele sempre, ele sempre Nossa, que isso? Respeita o pai, reflexo, tá brabo aqui Mas eles sempre acabam, sempre atacando o primeiro lá, a primeira serelinha E eu defendo as outras duas Opa, joga naquele lá de cima Caraca, quanta carambola Meu Deus do céu, que incrível Oh, meu Deus Vamos usar isso aqui, né Da pérola Vrão, vrão Ok Terminar turno E, tá com a estrelinha Opa, defende Ai, não defendi quase nada, velho Mas sabe o que a gente vai fazer dessa vez? A gente vai curar a pérola Ok, curamos a pérola e vamos usar a Garnet Com a estrelinha na mão dela Isso aí, conseguimos E agora eu acho que a gente conseguiu Não, não conseguimos dinheiro suficiente ainda pra comprar É 150, a gente tá com 130 Hum, palavras estranhas, não é mesmo? Será que tem como ir pra frente? Não Pra trás O que que tem aqui? Opa, não tem Mano, eu vou acabar sendo boscado Para, para com ele, para, para com isso Nossa, comecei a ficar assustado aqui, mano Será que tem Um lugar escondido aqui? É, não tem não Ah, só temos pra cá pra baixo Para ir, né Mesmo Pra cá pro lado Não tem como Vamos ir pra Opa Mais bichinho pra enfrentar Vamos logo derrotar aquele que tá ali atrás Que parece com o Steven, né Porque Steven fight Azueira Mas vamos logo derrotar ele, né Porque a gente tem que derrotar logo Vamos ver o que a gente usa aqui Ataque da pérola Eu me lembro que ia fazer alguma coisa Fusão, não Vamos usar o ataque da pérola, então Pô, mas esses bichos tá na frente, né Então eu vou ter que eliminar eles primeiro, véi Pior que isso Pior que isso Tem que eliminar eles primeiro Bom, vamos usar uma carambola A gente tá cheio Caraca, quanta carambola, mano Vamos usar outra aqui Ah, não tem como usar Esqueci Então vamos usar aquele clássico soco da Garnet Não, então, não é mesmo? Aquele clássico soco da Garnet E um negocinho aqui da pérola É Nossa Os carinhas vão pra vala já, mano Terminar a turno, né Não adiantou de nada Ah, a gente não precisa atacar ele não Ele vai morrer com fogo ali na próxima Quer ver? Ah, ele protegeu o cara Mas ele vai morrer com fogo Quer ver? É só eu chegar agora E focar naquele ali, ó Foca naquele Opa Pegando fogo agora Isso, beleza Ahn Nossa, eu me lembro que Aí, ó Morreu Morreu pegando fogo Ah, conseguimos 150 Eita, eu nem vi os caras atacando E olha lá, mano Mó fita Mó fita Nem vi os caras atacando Ah, eu me lembro que Eu ia fazer alguma coisa Vamos ver se aqui Só pra usar mesmo Ah, eu tô sem harmonia Harmonia Deixa eu ver o que que eu faço então aqui Nossa Eu fiz merda Vai lá Cura logo a pérola E... Ué, eu tinha muito Ah, eu usei carambola É verdade E aí, olha lá Sou muito inteligente, hein Sou muito inteligente Sem querer ser Beleza, vai lá Nossa, ele é até fraco Esse bicho, mano Nossa, pensei que ele ia morrer com 3 boladas Ah, morreu O fogo fez ele morrer Ah, moleque Respeita o pai aqui, né Aqui, história Vamos destruir essa bolha agora Ok, destruir a bolha Taca-lhe e... Taca-lhe Nossa, que isso, galera A pérola tá pelona demais, véi Pérola pelona Ai, pérola pelona Meu Deus, que estranho, né Vamos botar Ah, a gente não tem pedra pra botar aqui Que pena, velho A gente não tem mais pedra Mas, enfim Vamos voltar lá agora Pra gente não precisar mais voltar E comprar carambola Você sabe que eu sou viciado em carambola Vocês tem que... Eita, bugou Vocês tem que me fazer parar de ficar viciado em carambolas, pessoal Beleza Não fomos assaltados No caso, assaltados era... Me referia a emboscada Mas acabamos de ser emboscados Então, né Eu retiro tudo que eu disse Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu esqueci que eles atacam o primeiro Quando eles são emboscados Defender Defesa, defesa, corte Não Pérola não Pérola que vai derrotar vocês Vocês estão ficando doidos? Vocês querem atingir a minha pérola? Minha pérola? Ah, com três eles já morrem também, ó Só com três, o golpezinho Beleza São de nada, esses caras Esses caras não são de nada Ih, vamos usar uma carambola Que a gente até comprou, né A gente comprou pra usar, né, pai Vamos usar, então Usando essa aqui Beleza Oh, derrotamos já dois, então Isso aí Terminar a turno Ok, pega esse chazinho Ah, não Não percebi, velho Toma Segurei um Seis Vamos lá, então Pão 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 Nossa Quanta sorte Hum, eu errei, hein Eu errei feio, cara Doeu até em mim Quanta sorte Vocês viram? Então sorte faz isso Agora sentir um pouquinho Um pouquinho do gosto Do que a sorte faz Tá ligado Literalmente Literal Defender Ok E vamos finalizar Com aquele ataque clássico Hum, se bem que eu poderia ter curado Poderia ter usado o golpe da Garnet E ter curado a Metista Com o poder do Steven, né Mas eu vacilei um pouquinho Nesse detalhe aí Ok Ninguém subiu de nível Ai, a Metista chegou perto De subir de nível Mas não subiu Hum Oh 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 Acho que ele é Ah, errei Vamos lá A gente vai ter que voltar lá Porque eu não me lembro Eu não me lembro Ali, ó Tá ali do lado Vamos lá ver Hum Lua Peraí, vamos lá Lua Estrela Eu não sei o nome daquele negócio lá Então eu vou chamar ele de quadrado Beleza Só pra gravar Lua, estrela Quadrado Triângulo Losango Bola Lua, estrela Quadrado Triângulo Losango Bola Lua, estrela Quadrado Triângulo Lua, estrela Não é quadrado Mas se entenderam É quadrado Triângulo Losango Bola Ah, moleque Que isso Respeita Meu Deus Eu quase errei Tá ligado Hum Hum Tem alguma coisa aqui Elas pararam Oh, meu Deus Que isso Eu, hein Você não é moleza Por quê? Ele falou O quê? Por acaso você falou? Corre, Steven Antes que ele fuja de novo Espere Acho que está tentando se comunicar Steven, agora? Tá bom Vai lá Não Tá bom Lá vai Quer dizer Falou errado Falou errado Caralho Ele está tentando se comunicar com a gente A gente pegou ele Coitado Desculpe Amiguinho Você está seguro aqui Meu Deus do céu Esteve é muito Uh, essa fase foi até fácil Enfim, vamos lá Vamos prosseguir Na nossa aventura Vamos ainda dar pra gente A outra fase Tá muito Tá muito Curto isso aqui Nossa, pessoal Vocês não estão ligados Eu tô gravando Nossa série de Steam Universo Adoidado Tá cheio de vídeo pronto Pra vocês De fresquinhos Vamos lá Vamos prosseguir agora Tomara que essa fase não seja enorme demais Quanto eu tô pensando que seja Sal de fogo Beleza Boa, boa Ih, é grande, mano Tô ferrado Olha quanta sala Meu Opa Sala Sala secretinha aqui O tanto de emboscada que eu vou sofrer Vocês não estão ligados Ai, tem chave ainda por cima Agora que eu tô ferrado mesmo Caralho Tem entrada pra cá Tem entrada Emboscada Toma naquele lugar, mano Na moral Já tô puta Já fiquei puta aqui Mas beleza Vamos lá Opa Se eu me defender aqui Tudo vai dar certo Tudo dá Ah, mano Não consegui defender, velho Opa Defendi agora, hein Qualquer coisa É só usar Comida coletiva Lá da cela das quantas Ai, sem harmonia Véio Tem sempre esse problema Tem sempre esse problema Ah, biscoito gatinho Será que vai Não sei se biscoito gatinho Vai resolver Então vamos usar isso aqui Que recupera tudo Perfect Beleza Vamos lá Vocês vão morrer Seu bundão De bosta Piam Piam Tá, parei Ah Conseguimos mais outro Daquele que a gente gastou Que legal, velho Na moral Isso é incrível, cara Isso é incrível Não vamos deixar ele Atacar a gente, não Nossa, defendi, hein Bravo Harmonia Tô perdendo a harmonia Mais rápido Tô sentindo isso, mano Esse bicho aqui Dá mais dano Eu vou tirar logo ele Ainda por cima ele Ah, não Vai logo, Pérola Tira ele Não acredito nisso, Pérola Vamos usar essa carambola aqui Só pra, tá ligado? É, a gente consegue derrotar com o ataque da Pérola a ele Então vamos usar o ataque da Garnet nesse aqui Beleza E ataque da Pérola nele Ok, a gente conseguiu Ok, a gente conseguiu Derrotar Isso, boa Se eu tivesse errado ali Estaria ferrado então No caso Drupou nada Segue e vira Vira e que segue, né Ops Eu não acredito que eu deixe acontecer isso É bom que a gente usa um pouquinho a Metista Que a gente nunca usa, né Ela Hum, deixa eu ver A gente pode fazer um negócio bem legal aqui Bem louco, hein Vamos usar a chicotada da Metista, vai Oh Foi bom, foi bom E vamos usar esse negócio da Pérola aqui por fim A gente não precisa usar mais nada não Tá bom Vamos ver se ele não dropou nada Beleza Só do mono aí pra gente Ok A Metista subiu de nível Tava precisando, hein Ataque Atualizar Defesa Vamos atualizar Ataque, mano Eu quero atualizar ataque Ataque rápido Calma Que susto Pensei que tinha sofrido Outra emboscada Eu ia ficar puto aqui Hum, beleza Opa A chave é pra encaixar nesse buraco então Era nesse buraco Opa, medalha Conseguimos uma medalha ali Já vi joela, tá Vamos abrir esse baú aqui Ah, lágrima de Rose Que eu ainda não sei pra que serve Opa, tem mais coisa no baú Coisa gatinha, coisa boa Nossa Que baú legal, hein Carambola Na moral, eu amo esse baú, mano Que isso Eu amo esse baú agora Vamos lá, pessoal Vamos por partes aqui, né Vamos vir primeiro pra essa sala aqui Que tem como curar todo mundo Não tinha visto isso Que bosta, hein Queria ter visto isso aqui antes Queria ter visto isso aqui antes, hein Beleza Vamos vir pra cá Agora temos duas salas Essa aqui pra baixo Aqui temos como comprar coisas Vamos lá Deixa eu ver aqui Que tem como a gente comprar Oh, meu Deus Carambola Lógico que eu vou comprar Carambola Opa, o preço dessa aqui Tá meio vezes melhor Do que o da outra, hein Do outro mapa Eu vendo os preços da carambola Tá ligado Opa, tem uma sala escondida Ali atrás deles Então nós precisamos Então nós precisamos derrotar eles Para virar essa sala ali atrás Não é mesmo Pessoal Eu não vejo a hora também De quando usar esse Steven Universe aqui Eu jogar as outras versões De Steven Universe Que tem Steven Universe É... Esse aqui ataca o Prisma, né Tem outro, sim Tem o... Salve O Prisma Alguma coisa assim Tem várias, entendeu Opa, ele criou bolha O que vai lançar Defende Não posso deixar eles Atacarem minha Pérola Beleza Vamos lá tirar essa estrelinha Que ela é muito perigosa, velho E o outro que é muito perigoso Sem essa estrelinha É aquele ali, ó Que filho da mãe Ok, já Já lançamos ali nele Para ele ficar esperto Ele vai fazer uma bolha Para ele mesmo Como sempre E aquele ali Vai lançar e eu defendo Isso aí, boa Vamos lançar agora Mais bolas Da Pérola Nele Vai lá Acho que mais duas a gente ganha Cheio, GG Fechou Ah, velho Ele vai morrer de fogo Vai morrer de fogo Ele morreu Fechou Beleza Defende Com ele aqui Eu já derroto com duas bolas Eu acho Ou três Cara, essas faras Estão ficando muito fora de contexto Talvez ficamos estranhos É, três Deixei, eu derrotei ele Derrotamos Foi fácil, mano Tá fácil, tá fácil Nossa, eu me achando aqui Dizendo Tá fácil Opa, as duas subiram de nível Harmonia Ataque Vamos aumentar a harmonia Ah, não Manopla do soco Aquele era bom ter aumentado Eu não aumentei Vamos melhorar isso aqui Era bom ter melhorado Não melhorei E temos uma sala escondida aqui Opa, baús Eu me lembro Nos primeiros episódios Os caras falando Você passa por muitos baús Você quase não pega nenhum baú Mano Eu sou o cara que mais explora Essa merda aqui Duvido ter alguém que explora Isso aqui mais que eu Não sofra emboscada Por favor Por favor Eu te imploro Bom Vamos lá Vamos lá, né Ok Vamos passar de fase agora Que a gente explorou tudo Para esse lado Quer dizer Passar de fase agora A gente não vai Que isso, moleque Que estrela é essa, véi Meu Deus do céu Vamos ver Vamos ver no que vai dar, né Eu acho que Tá na hora de uma fusão Não, não Vou deixar vocês com mais Esperando mais Vou deixar Ai, mano Eu não defendi isso Eu não acredito Eles dão muito dano Opa Defende Defende Não acredito Que eu não consegui defender, velho Galera Precisamos de fusão Precisamos de fusão Ah, ela não tá com harmonia suficiente Eu não acredito nisso É isso mesmo Você vai ter que ajudar elas Vamos lá Cura aí Cura Acho que só um biscoito guetinho Já ajuda, né Acho que só um biscoito guetinho Já ajuda ela É, ajuda, ajuda Vamos lá Agora Ah, mano Não acredito As duas precisam estar com a harmonia completa Filho da mãe, velho Não acredito Então vamos curar Aqui a Garnet Ah, vamos Ah, a gente quer saber Na próxima eu vou usar um lanche coletivo lá Sei lá das quantas Vamos ver se a gente consegue sobreviver mais aqui Vai Ah, ele usou bolha nele mesmo Defende Olha, eu sou muito ruim Defender essas estrelas, cara Puxa Puxa, pera Eu não tenho nenhum Bom, vamos usar um lanche coletivo aqui Aquele lanche coletivo Olha, aqui eu tenho quatro Boa Dá pra usar, hein Isso, ó Vamos lá agora Vamos lá Todas as gens devem Ah Não A pérola ainda tá daquele jeito, né Vixe, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que fazer Terminar a turma Não tô nem aí Não A pérola não consegue se defender, velho Não Não, pérola Não Caralho, mano Que isso Meu Deus do céu Socorro, gente Tem como reviver eles Como é que revive Tem como reviver Opa, tem aquele negócio do Steven, né Tem aquele negócio O que é que esse negócio do Steven faz? Pera aí Nossa, a gente fugiu A gente conseguiu fugir, velho A gente fugiu da batalha? Foi isso que eu entendi? Nossa, que poder do Steven é legal, velho Que legal, não Porque Ai, ai Nossa, eu senti uma dor na minha barriga agora Fugir da batalha Nunca é bom Hum, não, não Como é que faz pra reviver elas mesmo? Ô, pessoal Esqueci como é que faz pra reviver elas Porque eu queria vir Era essa? Não, não era essa Ah, de novo, velho Ai, eu sou muito burro, cara Nossa Esse daqui do Steven são 4 estrelinhas É fácil de usar Ué, não pode usar toda hora Pode usar toda hora isso aqui? Acho que pode, né Mas a gente não vai Enfim Vamos vir aqui O que a gente pode fazer Bom Eu queria ganhar delas Vamos lá Eu quero batalhar Vamos lá Harmonia completa Mas a gente não pode batalhar Então termina a turma A gente vai ter que sobreviver Essa bosta aqui Defendi Boa Comecei bem, hein Vamos lá Defende 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 Nossa, velho Errei tudo Defende Boa Agora sim Agora sim Vamos fundi elas aqui Beleza Nossa, que chato, hein As 3 Eu não quero fundir as 3 Eu quero fundir só uma, tá ligado? Eu não quero fundir as 3 Meu Deus do céu Calma Nossa Formei a Alexandrite de novo Como é que eu faço pra atacar? Ela vai atacar tudo de vez? Nossa, que isso? Meu Deus do céu Ela Meu Deus do céu O que é isso? Pra que agredir, amigos? Meu Deus do céu Vocês viram isso, gente? Pra que agredir, mano? Não tem necessidade Opa, atualizar a fuga Vamos atualizar Eu adoro fugir, não é mesmo? Vamos botar aquela chave ali Bom, se vocês souberem como é que funde só duas delas Você tem como fazer isso Digam aí nos comentários Passamos de fase Não, não quero Aí, beleza Passamos de fase Bom, mas o vídeo vai ficando por aqui Eu quero agradecer muito a você que assistiu até agora Muito obrigado pela sua visualização E até o próximo vídeo Falou!